Música Valeu, francheria, francheria! Valeu, muito obrigado! É Lua, é leito! São os presidentes do Brasil! Vamos seguir, eu vou pra praça da Câmara, onde lá o direto, as palmas... ...o espaciado e francheria na vitória do presidente Lula! É o presidente Lula! Música É a grande baseada na vitória do presidente Lula, em presença em Ceará! É a noite de 30 de outubro de 22, e esse aqui é a maioria, mas vem aqui no Pesquim, então o presidente Lula! Música 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 É a grande baseada na vitória do presidente Lula, em Preserinha! Percorrendo as principais ruas de Preserinha, na baseada na vitória do presidente Lula, Nesta noite de 30 de outubro de 2022 Nosso presidente Lula Pela terceira vez vai acomodar o país A partir de 1º de janeiro de 2023 É Lula presidente Pegando ali também o líder político Carleone Júnior Que apoiou o presidente Lula Desde o 1º turno e agora no 2º turno Também trazendo ali outra carreata Também lá nos interiores Da onde sigam aquela região O líder político Carleone Júnior Também soltava o apoio ao presidente Lula E presteria deu a maioria Ao presidente Lula Lula Júnior